Bom dia pessoal, bom dia, são 8 horas e 10 minutos da manhã do dia 23 de setembro de 2015. Estamos aqui na Radovia, Washington, Luiz, próxima cidade de São Carlos, próximo a Araras, acabei de sair ali de Araraquara, pernoitei no posto Bambina, faleci cedo ontem, estava muito cansado, estava com uma dor muito forte no meu joelho e resolvi parar meio cedão ali por umas 5 e meia, 6 horas, mas fiz umas compressas de água lá, para quem não sabe eu estou com água no joelho e fazendo os tratamentos aí, vamos ver qual é o resultado. Estamos vindo lá para Guaratinguetá, carregado na fábrica de vidro AGC novamente, provavelmente mais uma carinha para Brasília ou Aparecida e Goiânia e fechar o ano, férias, para quem não sabe, em outubro estou de férias, falta mais uma semana para eu pegar férias, então estamos de boa, graças a Deus, tudo certinho, sem alteração, sem problema, chique, bacanizado, vamos puxar mais uma viagem para fechar aí, as viagens aí. Desejo a todos aí uma ótima, não sei que dia da semana, porque não sei que hora de hoje, quarta-feira hoje, quarta-feira, quarta-feira, então, um abraço, bom dia, vamos juntos, vamos fazer mais uma viagem, vamos buscar lá, beleza galera, tudo de bom, bom dia, fiquem tranquilo, logo logo vou fazer mais uns videozinhos instrucional aí, ver se eu acho alguma coisa diferente, procurem, procurem nos vídeos antigos, tem muitos vídeos instrucionais de tudo que vocês pensarem sobre o meu caminhão aí, que eu posso passar de experiência para vocês, eu vou passando, então quem está chegando novo aí, acho que não tem certo vídeo, mas tem, no YouTube tem quase dois mil vídeos no meu canal, vídeo de tudo que você pensar tem lá, e a gente está sempre formulando, quero dar um salve, eu agradecer a todo mundo aí que participa, passamos dos cinquenta mil inscritos no canal do YouTube, isso é uma grande, a grande coisa, para quem não sabe, quem tem canal no YouTube sabe que é difícil isso, é ó, é incrível, é incrível, eu agradeço a todo mundo, valeu galera, bom dia, tudo de bom, vamos lá, vamos buscar mais uma, daqui a pouquinho nós estamos de volta. E aí pessoal, boa tarde, como é que está o almoço aí, tá bom hein, bora postar as fotos aí, da comida aí do almoço aí nos comentários, quero ver se tem umas carnes bonitas aí, beleza, são meio dia e trinta, domingo a gente almoça mais tarde né, hoje dia 27 de setembro de 2015, estamos aqui em Araraquara, hoje dormi bem, parei hoje cedo, dormi até hoje, descansei de boa aí, até agora resolvi bem descer a viagem, carga é para terça-feira, então não adianta chegar lá muito adiantado, desejar um ótimo domingo para vocês, e tudo de bom, bom almoço para vocês, bom domingo, bom final de semana, aproveite com as suas famílias, logo logo eu vou estar com a minha também, se Deus quiser semana que vem, vou estar de férias, esse mês eu dei uma puxada mais longa aí para morar de casa, porque se vocês não sabem, 70% do meu salário é comissão, é comissão, então como mês que vem eu estarei de férias, não vou ter comissão né, então eu tive que dar essa esticada maior aí no mês, para poder dar uma, para conseguir pagar as contas do mês que vem né, que é o mês que eu vou estar de férias né, aí não vai ter comissão, vai ficar só o salário seco, da categoria, então esse mês eu dei uma esticada mais aí, para poder compensar o mês que vem, mas se Deus quiser, o dia primeiro aí, estamos de festa, pegar um, descansar um pouquinho, inventar alguma coisa, resolver uns probleminhas que não dá para resolver quando a gente está viajando, e o mais tudo beleza, uma boa tarde para vocês, vamos comigo, bora lá, Brasília, aqui ó, estamos passando aqui no posto do pau seco, em Araraucara, Araraucara, da frente da lupa, um abraço para o meu amigo lá, no baile do Tatamires, a galera daqui, o Lourenço, o Talita, o pessoal que vem sempre por aí, me prestigiar aí, bora então galera, Brasília aí, tocar até, até Itumbiara, tá bom né, hoje, tá, Itumbiara tá bom, amanhã, bora para cima lá, Anápolis, eu acho que eu, seguindo por ali, é pesadão a estrada aí, tem que ir de boa, aí, vamos ver se aparece uma alma viva lá em Anápolis, é Cleide, vou pagar um lanche, agora eu estou vegetariano, todo mundo pode pagar lanche, está baratinho, valeu galera, um abraço, tudo de bom, bom domingo, aí galera, boa tarde, boa tarde, aqui a entrada para Goianápolis, a terra do, do Leandro e do Leonardo, escritores de Santander, estão tomates, tomates, etc, 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 estamos chegando aqui próximo a Anápolis, em Goiás, o único estado de Anápolis, alto, estou subindo, 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 faz horas que estou subindo, e Goiânia, até aqui, Anápolis, só sobe, 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 depois você continua subindo, 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 aí depois, você sobe, 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 em Brasília, estou vindo lá para Brasília, hoje é dia 28 de setembro de 2015, são 14 horas, praticamente, Brasília é bem no alto, tem quase 1.800 metros, 5.000 metros de mar, para voltar é bom, para ir é só subir, aí, está com uma câmera ali, que está um torto, agora está tranquilão, está pedagiado aqui, já está mais, olha como é lindo o pedágio, é espaçoso para caramba, eles fazem obras fenomenais, o pedágio aí, está tudo muito lindo, viu, na estrada que não é espaçosa, vai embora, porcaria, coisinha de, de, cancela, você viu ali, não abre, abre na marca, isso acontece, eu acho que não vou jogar a minha carga fora não, 40 por hora, mas é muito, está ficando, invoca que não abri ali, e lascou-se a minha carga, aí galera, boa tarde, boa tarde, são 13 horas e 27 minutos, estamos chegando aqui na cidade de Anápolis, E assim... Bonita cidade de Anápolis, meus amigos que moram no Doenês... Leite... Eu gosto de geladão... O forte dozinho, do dolo, um abraço aqui... Goiânia, Fernanda, você só sobe, 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 sobe... Você sobe, ovo, sobe, ovo... Eles vão parar aqui, só com medo... O forte tá parecendo que é bom... A polícia... Se for lá no portão, eu vou achar... Vamos parar por aqui... Que é meioli... Tá chato... Chique pra aprender... E essa mulher de biquíni aí no caminhão... Tem cara que faz aqueles capeta coringa no caminhão... Pô, põe um desenho desse aí, ó... Olha como fica mais bonita... Uma mulher de biquíni bonitona ali... Tem os cara que desenha demônio, demônio, não sei o que lá... Um coringa... O... Põe lá no caminhão... Desenha uma mulher bonita assim, ó... Valeu, galera... Vamos almoçar... Daqui a pouco eu tô indo embora... Moquinha Lápolis, hein... Aí, pessoal... Boa tarde... São 15 horas e 7 minutos... Do dia 29... 28... 28... 28 de setembro de 2015... Tô indo pra Brasília... Tô quase chegando aqui... Próxima Distrito Federal Brasília... Tô passando aqui pela cidade... Alexânia... Tô com calma hoje... Segunda-feira... Passar devagarinho... Tem muita lombada aqui... Tem os... Transvantes... Pedestros... Bicicletas... Tudo a área urbana... Tem que ter muito cuidado... Tem muita coisa... Tem muita coisa... Prevista... Ciclista... Um... Motociclistas... Pessoas... Habilitadas... Mas com... A Ciquina não tem muita habilidade... Tô vendendo piedia... Tem o pique descascado lá... Estou sentindo do lado da BR aqui para aproveitar um pouco do curso de trânsito para vender Estou vendo aqui no mundo, acho que é um desses novos músicos aqui, onde é que está vendo essas novas pesadas Estado de Goiás BR 153 Como eu falo aqui, você está ligado, porque é urbano, tem que tomar cuidado Às vezes é um velhinho, está passando ali, tem muita habilidade, tem que tomar cuidado Pode também não ver esses negócios vermelhos, tudo isso aí, parece que é o caju É cajuzinho Bonito o frutinho Não tem nada de longe, não tinha que se queira, é cajuzinho Caju e piqui É só chover galera, opa Para isso que estão fazendo aqui é bom demais Chuve é bom E a fossa är ficou, ok ... ... ... ... ... ... Olha o tipo do cara, essa porta aberta, essa porta é aberta, porra, isso ele tem que ter que cuidar, mas eu entorno, tem que estar ligado. Se desenvolver uma velocidade dessa aí, jogar 100, 710, porra, um trecho aqui feito, lombada, radares, tem câmera lá, vocês viram que tem um lado escrito, fiscalização policial com câmera, então o cara pede às vezes para ser multado. Barracinho aqui, bar, Chaninhas Bar, tomar açúcar, né, Chaninhas Bar, tá lá, ambiente familiar, já estamos pensando em uma rodada, né, trecho pesado até Brasília, para não rir. Já, já, chegamos lá. Valeu galera, cidade Alexandre, Goiás, próximo de Brasília, tudo de bom, um abraço galera. Boa tarde, são 15 horas e 45 minutos, no dia 28 de setembro de 2015, estamos entrando no Distrito Federal, no Distrito Federal, que é a divisa ali, vocês estão vendo a placa ali, a divisa de Goiás, que é o Distrito Federal, Distrito Federal, fica dentro do estado de Goiás, praticamente, passam a divisa, já estamos no Distrito Federal, de 54 quilômetros, estamos lá em Brasília, em Brasília, em Brasília, em Brasília, fica bem no alto, Cerrado, temperatura 34 graus, aqui no Cerradão, uma subida bastante forte aqui, estou com 33,824 toneladas, praticamente, Scania R440, ovo de Cruiser, 12 March, caixa automatizada, 5 mil, todos esses caminhos, cempras, a Beta, bambina aqui, podem ver esse caminhão ali, tá bem lento também, ó, que tá bem pesado, é um bitrinha, uma, assim, e, um bovão aí desse, 360 Aqui tem um pedacinho que se você entrar ali pra direita você sai lá no Dama, viu? A Bermes aqui. Dama é uma cidade que faz o Rio de Brasília. Olha a metropolitana aí do Distrito Federal. Só falar com o Sudã, Brasília, Distrito Federal. Porque Brasília é lá o miolo, né? Depois do entorno aí é Distrito Federal. Aí tem cidade satélite. Aí já tem cidade que não é cidade satélite. Tem... E ali, essa zero paleta ali dá pra ir pro Gama, dá pra ir pra Belo Horizonte. Tá com cara de chuva, viu? Não é por nada não, mas tá com cara de chuva. Aqui, compadre ali, ó. Pegando aqui, ó. A direita, ó. Você sai lá no Gama. Gama, antigamente, no tempo que eu servia o Exército aqui em Brasília de 88, né? Seria o lugar mais perigoso que tinha em Brasília. Hoje eu acredito que não. Segundo meus amigos em Brasília falavam, acho que não é tão não. Mas antigamente falava Gama, nossa. A galera importava um doce, viu? De Gama, Ceilândia. Hoje parece que é Ceilândia. Não sei como é que funciona, mas aí não acompanha, né? Qual que é um dos bairros mais perigosos aí. Samambaia também. Era um lugar... Ele queria muito perigoso. Ah, hoje mudou muito, né? Antigamente tinha muita... Ou mudou pra pior, mudou pra melhor, né? Não sei. Mas em Brasília tem isso. É um lugar muito bacana. Meu irmão mora aí. Desde 88. Vem, serviu o Exército. E ficou aí, casou aí. Constitui em família aí. Tá se aposentando já. Essas rodovias, rapaz, é uma tristeza. Uma hora é 60. Uma hora é 80. Uma hora é 90. Você não sabe... Você leva multa dessas, não sabe por quê, rapaz. É muita, 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 muita divergência de velocidade. Ela não... Ela não para um balançado só. É... Muda muito. Às vezes tá... 90. Daqui a pouco... Não é mais 90. É 60. Daqui a pouco é 70. E às vezes não tem placa visando. Só tem o radar. Pra arrecadar mesmo. Pra pegar. Falou, galera. Até daqui a pouco. Gravamos outro videozinho da hora chegando em Brasília. Por enquanto ficamos nesse aí. Chegando aí daqui a pouquinho. Chegamos lá no Trio. Sair lá de... De Prato. Hoje. Estamos chegando aí. Por volta das 17 horas em Brasília. Valeu, galera. Um abraço. Até depois. Obrigado aí os novos inscritos aí. Pode acompanhar o canal aí. Só tem coisa boa, hein. Te garanto pra vocês. Se quiser conhecer a estrada aí. Conhecer o Brasilzão. É aqui no Diário de Bordo de um Caminhoneiro. Um abraço, galera. Obrigado aí. Curte o vídeo aí. Se inscreve. Compartilha. É isso que motiva a gente, viu? Um abraço.